Eu sou o Márcio Pai Lárez chegando aqui e hoje a nossa felicidade foi completa com a Célia Porto fazendo com a gente, que maravilha e representante da cultura web da Deossalação e nessa nossa roda de conversa já que nós tivemos uma audiência pública recentemente para debater o Centro Cultural Itapuã para discutir propostas eu gostaria de primeiramente passar a palavra ao administrador depois na sequência ao Hélio do Nascimento para que pudesse nos informar e nos dizer como é que a comunidade vai se inserir cada vez mais nesse processo de construção, de reconstrução desse espaço todo e não é só esse prédio inclui aí a praça, inclui ali o nosso palco do Oscar Niemeyer, não é isso, senhor Amar? É o homem do Oscar Niemeyer nosso palco e lá o... do saxista, você é do sul? tem duas obras do Neymar aqui no Gama um é o coreto as outras são minhas mesmo porque mesmo porque é bom a gente falar que é uma autoridade pública mas nós já tivemos aqui na nossa cidade momentos em que a autoridade pública simplesmente atropela o patrimônio público nessa praça aqui, o Cleis, eu tava fazendo meu programa de rádio aqui do lado da igreja o Cleis me falou, ah, pode falar bobagem e vem ver que o Ricardão tá destruindo o coreto da praça, Alan aí eu não acredito, eu colhei pela janela aqui no fundo, aqui ó isso aqui ó então... acabou o Itapuã vem do pé de dois andares botou uma banharia aqui do lado aqui é verdade aqui ó tudo aí, tudo aí aí é o seguinte então assim, vemos que vemos que nós temos que estar atentos e temos que estar compartilhando há dois anos quanto a administradora que era o Donizete Andrade quando começou essa obra eu, o Aleomar e o Márcio Vietes travamos uma briga em glória por isso aí conseguimos travar essa obra por alguns meses mas depois a justiça concedeu e a coisa acabou acontecendo bem vamos então ouvir o nosso administrador Márcio Palhares trazer o que já foi feito qual a perspectiva em relação ao centro cultural Itapuã se já existe um cronograma como é que a comunidade vai poder participar desse processo Márcio, boa tarde boa tarde, Alan boa tarde a todos e a todas primeiramente eu quero parabenizar a iniciativa do Conselho de Cultura e dos servidores da administração que está apoiando-se aqui na figura do Antônio e do Iram e do Manuel em relação ao Cine Itapuã ano passado a gente teve a questão da documentação da propriedade resolvida a partir de então a gente fez uma comissão lá na administração comissão essa formada por servidores da administração secretaria de cultura comunidade conselho de cultura recentemente tem um novo integrante que são os alunos da rede pública fazemos reuniões periódicas e dessas reuniões já foram encaminhados algumas iniciativas uma delas foi a audiência pública a audiência pública ocorreu no dia 23 de março a maioria das pessoas que estão aqui esteve lá e lá a gente levantou várias ouviu várias sugestões inclusive foi de lá que surgiu também a iniciativa de fazer esse ato aqui hoje nessa audiência pública depois dessa audiência pública a comissão voltou a se reunir levantou recurso através de um evento parlamentar para que a gente contratasse uma empresa de arquitetura para que ela contemple todas as sugestões dadas na audiência pública e a gente depois disso vai trazer para uma nova audiência pública todas asquelas as sugestões dentro de um projeto já contemplada dentro de um projeto e vai perguntar para a comunidade assim isso atende isso faz com que a gente traga a sociedade para participar da construção da revitalização de uma forma consistente de uma forma eu diria principalmente a comunidade a gente está só coordenando então assim esse é o papel da gente lá na administração ouvindo a comunidade criando mecanismo de ouvir e tentando dar efetividade aquilo que tem aquilo que tem sido proposto pela comunidade cronograma vou perguntar se existe cronograma a comissão já estabeleceu o cronograma claro que o cronograma ele serve como uma referência a gente não consegue infelizmente a gente não consegue dar a efetividade que deveria mas ele serve como uma referência e como referência a gente tem o final de 2014 como data de referência para entregar o Sinitapuã revitalizado serve como referência como uma previsão certo? é isso que eu tinha a contextualizar em relação ao que a gente fez até agora sobre o Sinitapuã o Sinitapuã o Sinitapuã que eu fiz